Agora vem pra cá que eu vou chamar Samara Fagundes ao vivo com as últimas informações pra gente. Samara. Boa tarde, Ricardo. Voltamos agora com informações. Falta d'água no bairro Santa Maria. As pessoas estavam lá inconformadas, sem saber o motivo que levou a essa falta d'água. Cinco dias, olha só. E a gente, claro, buscou informação com a companhia de saneamento 10. O segundo, o Flávio Vieira, houve aí um vazamento. E esse vazamento foi embaixo da terra. Então foi difícil encontrar o que de fato teria acontecido. Foi feito já o serviço e hoje, a partir das 6 horas da noite, deve estar voltando gradativamente a voltar essa água. E esse abastecimento de água normalizado lá no bairro Santa Maria. Viu, Ricardo?